Hoje é sexta-feira, o destino é a 2B Hoje é sexta-feira, o destino é a 2B Pronto, convoca elas, é no palinho da 2B Que elas vão dar a xereca Pronto, convoca elas, é no palinho da 2B Que elas vão dar a xereca Tá louco que dança, tá louco que dança Ciranha da 2B, nós vamos tomar a xereca Pronto, convoca elas, pronto, convoca elas Ciranha da 2B, nós vamos tomar a xereca Esse é o DJ Problemático, manda no Paz, cachorro Vai Problemático, solta essa porra Hoje é sexta-feira, o destino é a 2B Hoje é sexta-feira, o destino é a 2B Pronto, convoca elas, é no palinho da 2B Que elas vão dar a xereca Pronto, convoca elas, é no palinho da 2B Que elas vão dar a xereca Tá louco que dança, tá louco que dança Ciranha da 2B, nós vamos tomar a xereca Pronto, convoca elas, pronto, convoca elas Ciranha da 2B, nós vamos tomar a xereca Esse é o DJ Problemático, manda no Paz, cachorro Vai Problemático, solta essa porra Você não vale nada Obrigado.